Oi pessoal, olha só, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, eu comprei umas mandioca porque nunca mais eu tinha visto mandioca né, então pedi uma pessoa aqui e tal e ele me trouxe uns, acho que uns seis quilos, sete quilos de mandioca né, eu coloquei de molho, mas não amoleceu muito não viu, então aqui o processo vai ser o seguinte, tem uns aqui que tá mole né, eu já tirei uns aqui ó, ela tem que ficar molinha né, mas não tá muito molinha não rapaz, já faz mais de oito dias, quarta-feira fez oito dias né, e aí era pra ela tá bem mole, não sei onde eu errei, mas vou ter que dar um jeito aqui pra salificador, mas tá boa, cheirosa, uma beleza, então daqui a gente vai lavar ela né, tirar todinha aqui a casca, ainda tá aqui toda na casca, aí eu vou dar uma ralada nas que tiverem mais dura pra salificador e vou lavar, espremer, e aí daqui a gente vai fazer um bolo, pé de moleque, cuscuz, papa, beiju, tapioca né, vou ver até se eu faço um polvilho azedo, porque eu tô atrás de polvilho azedo faz tempo viu, mas por aqui é meio difícil onde eu moro, aí eu vou ver aqui o que é que eu resolvo com essa, mas vou matar a minha vontade, nunca mais, eu tenho visto, faz 32 anos que eu moro aqui, no Rio Grande do Norte, que eu sou da Paraíba né, pra quem não conhece, e faz tempo que eu não via mandioca rapaz, e aí agora tive a oportunidade de comprar, aí vou matar a minha vontade aqui né, olha só, tá uma beleza aqui branquinha, mas só que não ficou aquela massa molinha não, aí eu acredito que ela não amoleça mais não, acho que eu fiz alguma coisa errada, foi a água, não sei, pois é isso aí, eu vou mostrando aqui pra vocês passo a passo, vou ver o que é que vai dar pra fazer, mas que ela tá uma beleza, ela tá, né, é isso aí. Pronto gente, a massa já tá aqui, aqui é o resto que sobrou né, que eu ainda vou fazer ó, aí já tá todinha aqui ó, aí agora, eu vou tirar um pouco dessa água, que aqui é a massa né, vou botar aqui ó, que eu ainda vou fazer aqui ó, tá aqui só pra dar uma lavada e tirar, ó, aí eu vou espremer todinha essa massa, eita meu Deus do céu, e tome tempo viu, ó o tanto que deu, tá vendo? hum, tudo bem, eita, ó o tanto que tem, ó o mais, Pronto gente, olha só A massa Tanto que deu e ainda tem Eu não terminei não Porque É trabalhoso Pensa num negócio trabalhoso Mas olha só Bem branquinha Porque não dá pra ver direito Já tá ficando de noite Ela fica meio Mas ela tá bem branquinha Esse preto é a sombra Nossa Bem branquinha a massa Tá meio preta Não dá pra ver direito E tá meio escuro aqui Tá bem branquinha Certo Aqui ó É um pouco que eu botei pra fazer goma Pra ver ó A goma tá ali embaixo Só um pouquinho Aqui é o coco Agora eu vou fazer beiju E uma papinha Pra gente jantar Aí depois eu mostro pra vocês No outro vídeo Fazendo um bolo Certo? Porque ainda vou terminar Vou tirar o polvilho ainda Que ainda tem mais do que esse Ainda Botei só um pouquinho aqui Pra ver se dá pra mim fazer o beiju Né? Mas eu vou fazer Tirar o polvilho ainda E vou tirar mais massa Que ainda tem mais massa E vou fazer um bolo Né? Eu quero fazer um pé de moleque Certo? Aí se eu conseguir fazer esse pé de moleque Aí eu mostro pra vocês Olha só Tá bem branquinha Porque com essa sombra aqui Aí não dá pra vocês verem Com essa mancha Né? Mas ela tá branquinha Gente, ó Branquinha mesmo Tá bem branquinha Tá uma beleza Cheirosa Uma maravilha Aí vamos lá Vamos fazer o bolo O beiju Beiju com coco Né? Beiju com coco Vou ver se eu consigo aqui Um pouquinho da goma Né? E vou fazer uma papinha Pra gente comer Gente, é o seguinte Tá de noite já Terminei Tá aqui os beijus Da massa Né? Tá aqui um cafezinho Já vamos tomar A papa Que eu disse que ia fazer Certo? Tá aqui ó A papa de mandioca mola Uma beleza Viu? Muito bom pra quem gosta E é isso aí gente Depois da manhã Amanhã eu continuo o vídeo Certo? Porque ainda tem massa Pra Pra peneirar, né? Quer dizer Pra lavar No caso, né? Então é isso aí Agora a gente vai jantar Vão aí no canal Curtam, comentem Compartilhem Se gostarem Deixem a sugestão de vocês Fala alguma coisa Certo? E até o próximo E agora vamos saborear aqui O beiju de mandioca mole Tchau, tchau 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 Tchau